E antes de se reunir com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Egito visitou as instalações da Embrapa aqui em Brasília. O Egito tem interesse em firmar com o Brasil novas parcerias em biotecnologia e agricultura. A visita oficial do presidente do Egito, Mohamed Morsi, ao Brasil, teve início na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. O convite partiu do Itamaraty. O presidente egípcio e comitiva foram recebidos pelo presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Os representantes do Egito e do Brasil discutiram assuntos de interesse comum, como atividades de cooperação técnica científica, tecnologias para diversas culturas e pesquisas com recursos genéticos. E o interesse do Egito é justamente este, cooperação técnica na área da agricultura em recursos genéticos e biotecnologia. Estão interessados em cultivos, desenvolvimento de novos cultivos, muito interessados na biotecnologia. Biotecnologia é uma área em que o Egito está investindo bastante. Nós já estamos dialogando e trabalhando com empresas egípcias no teste e na avaliação de variedades, por exemplo, de frutas desenvolvidas no Brasil. Estamos agora dialogando com uma empresa egípcia, avaliando a possibilidade de testarmos frutas como pêssego, como nectarina, desenvolvidas pelas nossas unidades no Egito. Do lado brasileiro, há interesse em implementar um acordo de cooperação científica assinado em 2009 entre a Embrapa e o Centro de Pesquisa de Agricultura do Egito. Nós estamos discutindo a intensificação da cooperação com a instituição parceira da Embrapa no Egito, que é o equivalente à Embrapa no Egito. Nós já temos um acordo de cooperação com esta organização e há um interesse muito grande de que essa cooperação seja intensificada no futuro, em áreas como, por exemplo, a biotecnologia.